Música 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 ¿Quién puede tomar la fuerza del mar Que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió Y no te deje aquí a la madera ¿Quién puede parar de eso? Que al bailar descontrola tu cadera E esse fogo que quema por dentro e lento Te convierte em fiel Uma mão arriba Cintura sopla Dá-me a ver a volta E sacude duro Tu te quites agora Que tu solo empieza Mova a cabeça E sacude duro Parece que é uma loucura Vem a estrella de um lado Que é pra ficar gerado Que é o que é o futuro Parece que é uma loucura Vem a vem ao meu lado Vem pra ficar gerado Oi, oi, oi É pra quebrar Futuro vamos dançar Futuro Oi, oi, oi Seja morena Vem pra dançar Futuro A mão arriba Cintura sopla Dá-me a ver a volta E sacude duro Não te canses agora Que tu solo empieza Mova a cabeça E sacude duro Oi, oi, oi 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 Tchau, tchau.